Deus seja louvado 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 Eu estou até estranhando que a nossa avenida aqui Deu uma acalmadinha O século de feriado está calmo na nossa avenida Onde será que foi essa turma? Será que essa turma foi? Nós vamos começar nesse momento Deus abençoe a Luciana Maria de Pina Você está me ensinando para nós Um forte abraço Se eu não vi alguém, Mons, né? Eu vou ver a mensagem aqui E fazer assim Eu vou jogar para os bastidores E no final eu retorno aqui novamente Tá bom, Mons? Então eu vou jogar para os bastidores Para o pessoal ver Hoje está mais Fabiana Maria de Limara Esse abraço para os bastidores Fabiano já jantado Que é a Mãe Fátima Vai jantar depois, né Mãe Fátima? Eu me assinou o que é alto E ainda não vou comer nada Mas só ver, no caso, evitar um pouco As coisas que o doutor falou Muitas açúcares Fabiano, mas sua mãe está sem Você é um jantar, Fabiano Ela falou que janta pela mãe Vai jantar o que é que leva Olha lá, falou que vai levar uma na orelha Sua mãe falou que você vai levar uma na orelha Isso aí tem um sonho maior que a cara Olha o que é, Fabiano Olha a sua mãe, Fabiano Olha a mãe está avisando, Fabiano O Mário, você está adulto Que ela disse, amigo, é, né É o Mário, ele esperando o INSS Ser aposentado por invalidez Mês que vem faz aniversário de três anos Esperando Mês que vem faz três anos esperando o INSS Um dia vem É, um dia vem Já está em paz, irmão Estamos em paz Lembrando que dia vinte e seis Aniversário de Mário Dia vinte e seis É domingo que vem, né Da semana que vem É no outro Mário, que isso aí Vai em paz Na outra semana Não nessa, na outra Aniversário de Mário Mas não vai ter nada na mão Vai ter só fé A fé que tudo vai dar certo Opa, gente Gente A mãe falou que você é angu Hã? Fazer um angu Angu Gosta de angu? Não vai dar risco Mão, olha aqui, ó É, maravilhoso, irmãos Maravilhoso Olha, irmãos Eu abri aqui Mas não escolhi mensagem Saiu O Salmo 23, verso 4 Não sei por que saiu isso Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Me consolam Irmãos Deus é por nós Foi forte Se Deus é por nós Quem será contra nós, irmão? Quem vai ter os versículos hoje? É uma fática, irmã? É uma fática, irmã? É uma fática, vai pegar, né, irmã? É uma fática, vai pegar aqui É uma fática, vai pegar aqui É uma fática, não é o seu tocar o coração, irmão? Qualquer lado, é lado Fica à vontade Sinta-se à vontade, irmã Sinta-se à vontade Sinta-se à vontade Sinta-se à vontade Tá aqui o pessoal O irmão que está ligadinho conosco Saiu três, irmã? Três certinho? Três certinho Certinho o três, irmã? Não, mas, irmão Quanto viésse, tá bom Fé é fé Aqui a gente trabalha pela fé O tanto que viésse, tá valendo Ó Isaías 49, 25 Vamos lá, tá passando aí, ó Um ônibus, né? Ó, Isaías 49, 25 Que diz Mãos, pra ficar em paz O coração de cada um de nós O coração de cada um de nós As pessoas que se levantar contra nós Né, irmão? Deus trabalha no coração Muitas das vezes Nunca se sabe se a pessoa está sendo perturbada Se a pessoa... O que que é? Seja que for, Deus trabalha Porque Deus conhece Só Deus conhece todas as coisas E os filhos, a família Deus faz uma obra Amém? Vamos aí Vamos lá, então Mais um versículo Apocalipse 22, 20 Difícil sair Apocalipse aqui Apocalipse 22, 20 Gosta, irmão? Aquele que testifica essas coisas Diz Certamente cedo venho Amém? Ora, vem Senhor Jesus Repetindo Apocalipse 22, 20 Aquele que testifica essas coisas Diz Certamente cedo venho Amém? Ora, vem Senhor Jesus Mão, Jesus está à porta Jesus está voltando Pra levar um povo especial Zeloso de boas obras Que possamos estar ligados Nas coisas do Senhor Porque o Senhor É Deus que tem nos guardado E livrado a nós Em nossa casa Viu, irmãos? Amém Amém? Terceira e última aqui Jó 22, 27 Tu orarás a Ele E Ele te ouvirá E pagarás os teus votos Olha só Tu orarás a Ele E Ele te ouvirá E pagarás os teus votos Jó 22, 27 Muitas vezes a pessoa promete Algo para o Senhor E muitas vezes esquece Né? Muitas vezes esquece Em memória Muitas vezes a pessoa Não sabe O que eu preciso fazer Senhor O que o Senhor coloca no pensamento Senhor, o que eu preciso fazer Porque o Senhor Deus conhece até o nosso pensamento E o Senhor vai orientar Tá bom? O que devemos fazer Mãos Vamos abrir aqui Olha só Vesta de feriado Hoje Hoje é quarta-feira de milagre para o Brasil exterior Nós estamos na primeira semana da campanha Tomando posse das vitórias Hoje é dia 15 do 6 de 2022 15 de junho Foi metade do mês Não, metade do mês foi E esse mês de junho é até 30, né? É Tem mais 15 É Tem mais 15 Foi metade do mês já foi, Mals E olha com o inverno É a semana que vem Não chegou o inverno ainda não, né Mals O inverno começa a partir daqui Dia 21, Patrícia Fabiano, Patrícia Fabiano Dia 21 É semana que vem Hoje vai dar todo mundo um pouco meio dormido Até eu Dia 21, terça-feira Tá ali na folhinha Deixa eu ver aqui, ó Ah, agradecimento Mãe, eu tenho um agradecimento especial Para a nossa irmã Anália do salão, né Mals Nossa irmã Anália do salão Deus abençoe a irmã Anália O Carlos Eduardo Filho Dela Que é do Rodeio, né? Participa do Rodeio Também a Marcella do Parque São Domingo Fabiana, irmã Fátima Né Mals Outros irmãos que têm ajudado de uma maneira e outra Viu Mals Que o Senhor a recompensa Que o Senhor abençoe a cada um Né Mals Se eu não lembrei alguém Mas Deus lembra Tá bom? Amém? Vamos então para o primeiro mistério Em você Por que está se sentindo fraco e sem forças para prosseguir? Olha o que saiu aqui, Mals Em você Por que está se sentindo fraco e sem forças para prosseguir? É alguém, irmão Eu não sei por que Que situação e que área Mas tem momento que a pessoa se sente ali fraco E até sem força Por alguma coisa que a pessoa está passando Vamos para o dois? Não desista dos seus sonhos Tudo é possível se você crer Amém? Não desista dos seus sonhos Tudo é possível se você crer Basta crer, Mals Porque tudo é possível Vamos para o três Quando você nem esperar As suas vitórias vão chegar pela sua porta Amém? Amém? Quando você nem esperar As suas vitórias vão chegar pela sua porta É alguma coisa, Mals Que está preste, viu, Mals Está preste? Próximo? Quatro Quatro Deus preparou bênçãos sem medida E já estão a caminho Amém Ó, está tremendo Ó, Mals Está tremendo demais, ó Deus preparou bênçãos sem medida E já estão a caminho As bênçãos todas, Mals Está a caminho Ó, Glória Próximo, cinco Cinco Apesar das lutas As vitórias virão de todos os lados Apesar das lutas As vitórias virão de todos os lados, Mals Mals Tem as provações, Mals, né? Depois da luta vem a vitória Depois da batalha vem a recompensa, né, Mals? Então vamos aguardar Vamos confiar Né, Mals? Todos nós passamos por um lado Por uma aprovação Mas no final tudo dá certo, amém? Amém Próximo? Seis Está chegando bênçãos de todas as áreas E vem surpresa junto Opa, está demais, Mals Está chegando bênçãos de todas as áreas E vem surpresa junto Surpresa junto com as bênçãos Vamos para o Sete Algo já foi assinado Carimbado e liberado Olha só Algo já foi assinado Carimbado e liberado Já foi decretado, viu, Mals? É algo, eu não sei no que parte Para o oito Dê valor ao pouco de hoje Porque dou muito E você vai tomar posse Amém? Dê valor ao pouco de hoje Porque dou muito E você terá posse Resumindo Vamos agradecer, irmão Que o senhor tem nos preparado Não importa a quantia Não sei qual área que seja Agradeça no pouco Que no muito o senhor nos coloca Amém? E próximo? Nove Tenha sabedoria ao lidar com tudo Que está chegando Ih, veio surpresa Ó Tenha sabedoria ao lidar com tudo Que está chegando Bom, demais Está falando demais Chegando coisa Para ter sabedoria Como lidar Como fazer O que está chegando Seja equilibrado E pense bem Nas suas decisões Seja equilibrado E pense bem Nas suas decisões Muitas vezes a pessoa Recebe algo Conquista algo Né, irmão Não sabe lidar Né, irmão Vamos saber lidar Vamos saber Pedir direção de Deus Importante Onze Nunca troque o certo Pelo duvidoso E nem se arrisque Em pisar em águas estranhas Repetindo? Nunca troque o certo Pelo duvidoso E nem se arrisque Em pisar em águas estranhas Não Tem pessoa que gosta De trocar coisa Que está certa Que a pessoa está ali Que está com uma fibra Por algo duvidoso, irmão Se aventurar com uma coisa duvidosa Não vale a pena Né, nem pisar em águas estranhas O que é pisar em águas estranhas? Entrar em algo Que você não conhece Você não sabe Ao certo Tem que conhecer muito Próximo Doze É, avenida Falei que estava silenciosa Eu vou doze O seu dia de príncipe E de princesa Vai acontecer Vai acontecer Aqui, ó O seu dia de príncipe E princesa Vai acontecer Pessoal, Fabiano Um dia de príncipe? Não Se eu não tinha De comer ali Num capo Pronto Demorou Se eu precisava Na comida É, Fabiano É, porque foi o príncipe Ele é cartula É piru O orco Tudo ali Puta Tudo de rei De manjar 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 Ao Mário O Mário Se eu precisava O dia de príncipe Do Mário Não vai receber Aposentar Com invalidez Vai ter Dia de príncipe Mas enquanto Ela está vivendo Pela fé Mão Próximo Treze Vamos lá O mundo gira Um dia estamos No pouco E no outro No muito Mão Aguarda Em Deus Aguarda No Senhor Porque o mundo O mundo gira O mundo gira Um dia estamos No pouco E no outro No muito Então vamos aguardar Essa virada Essa girada Que o mundo gira Viu, Mãos? Não fica do jeito Que está, não Próximo Quatorze Um dia estamos No lixo E o outro Estamos no luxo Opa Eu tenho um sorriso Da onde que vem Esse sorriso? Tem um sorriso Um dia estamos No lixo E o outro Estamos no luxo É saber dar valor Em toda situação Em todas as coisas Amém Um dia estamos ali Praticamente ali Pela piedade Pela misericórdia Mas o dia vira Próximo Quinze Hoje é quinze Eu estou dormindo Fabiano Está pensando no dia de príncipe Né, Fabiano? Hoje eu estou dormindo Hoje é quinze Fabiano Então o dia de príncipe No caso do Fabiano É muita comida É, Fabiana É, Fabiana É, Fabiana Próximo, Fátima E hoje é quinze Um dia estamos por baixo E o outro estamos por cima É isso que o Senhor quer fazer Para você, varão Para você, varoa Se você se sente por baixo Em alguma situação Não sei que área Que você está passando Pode ser que você vai por cima Porque vai vir uma Uma reviravolta aí Vai vir uma virada de cativeiro Tomar posse da vitória hoje aí Amém? Amém Glória a Deus Próximo Dezesseis Aqueles que não dão nada Para você Vão ver a sua metamorfose É, olha Anota aí, irmãos Porque aqueles que não dão nada Para você Vão ver a sua metamorfose Vai ser radical Vai ser total A metamorfose É uma mudança da água Para o vinho na sua vida Glória a Deus Próximo Dezesseis Dezesseis Aqueles que te desprezam Vão ver o seu voo de águia Oh, Glória Aqueles que te desprezam Vão ver o seu voo de águia Você vai voar como uma águia E não vai se cansar Vai ser renovado Nesse trajeto Nessa caminhada Porque você não está só nesse voo O Senhor é contigo Na frente Vai te guiar Vai te levar Vai te conduzir Mão com coisas tremendas Caminhos novos Coisas lindas Chegando Glória a Deus Próximo Amém Dezoito Aqueles que te acham Sem graça Vão ver que você Você tem graça Amém Aqueles que te acham Sem graça Vão te Vão ver Vão ver que você tem graça É a graça de Deus Nos basta A graça de Deus Nos basta Amém Amém Tremendo Eu estou em choque Agora Senhor Que tremendo Estou em choque Mas de Deus puro Olha só Vamos usar a nossa voz Para abençoar E não amortiçoar Mas tem mais aqui Tem mais profundidade É Dezenove Dezenove falou Vamos usar a nossa voz Para abençoar E não amortiçoar Agora é ouvinte Nossa voz É ouvida No universo É ouvinte E serve como um Como um Boomerang Boomerang Ó A nossa voz É ouvida No universo E serve como um boomerang O que é boomerang Vocês sabem Boomerang O que joga volta É jogar e voltar Nossa voz Sabe que ela é ouvida No universo Isso aqui já Não Só chega até Até pouquinho Não Nossa voz É ouvida No universo A palavra tem poder Varão Varou Tem poder Precim bem nisso A palavra Pensamento Também tem uma função Boa aí Portanto Vamos repaginar Nossas palavras Nosso pensamento É como o boomerang Que sai da nossa boca Retorna Pensamento Também Próximo Vinte e um Te prepare Para receber As bênçãos E vitórias Que estão chegando E são reais Logória Porque é um negócio Demais Te prepare Para receber As bênçãos E vitórias Que estão chegando E são reais São reais Irmãos As bênçãos E vitórias Elas são verdadeiras São reais E estão chegando De fato Próximo Vinte e dois Se essa campanha Já está dando O que fala Está dando O que fazer Imagine a próxima Se essa campanha Já está dando O que fazer O que falar No caso Imagine a próxima Já está acontecendo Já está acontecendo Como o ar Eu respiro Aqui Próximo Vamos lá Agora é o vinte e três A próxima campanha Que vem Depois dessa Deus já revelou E vai dar O que falar Tá Ó Você está prestando Atenção Aqui Deu Na primeira semana Deu A próxima A próxima campanha Que vem Depois dessa Deus já revelou E vai dar O que falar A próxima campanha Se essa Eu tomando posse Da vitória O que vai ter Mais que isso Além de Tão abençoado Que nessa campanha Tem algo Muito Muito além Dessa campanha Já foi revelado O senhor revelou Eu não posso falar Eu não posso falar Vocês vão saber Quando começar Próxima Vamos para o vinte e quatro Essa campanha Vai fazer chover Vitória De todos os lados Essa campanha Que nós estamos fazendo Agora Essa campanha Vai fazer chover Vitória De todos os lados E já está chovendo Está chovendo Vitória Está acontecendo Mãos Mal aconteceu Mal aconteceu A campanha Já está acontecendo Acontecendo Mesmo Como o ar Que te respira Eu estou em choque Eu estou impactada Eu estou em choque Está acontecendo Mesmo Chuva de vitória Está acontecendo Amém Próximo Vinte e cinco Vamos lá A próxima Após essa Vai fazer chover Milagres Essa vai fazer chover Vitória A outra Olha irmãos A próxima Depois dessa Vai fazer chover Milagres Eu não posso Falar para os irmãos Se eu pudesse Eu falava O nome da próxima Que vai ser depois dessa Que vai ser mais forte Que essa Não Vai ser Vai ser Vai aguardar Aguarda terminar essa Eu creio que a pessoa Vai roer a unha até Mas vai ser mais forte Que essa Se essa vai ser De muita vitória Imagina a outra Próximo Vinte e seis Não tenha medo Do sobrenatural Ele realmente existe Não tenha medo Do sobrenatural Ele realmente existe Vocês tem medo Do sobrenatural? Eu não Ele existe E é real O sobrenatural Existe Se eu fosse contar O que eu já vi aqui Irmãos Ia vir a vigília Do sobrenatural Que eu já vi Coisa que muitos Iam duvidar Mas eu vi Eu já vi Eu já vi Eu vi os dois lados Eu vi os dois lados Os dois lados Da moeda Espiritual Tanto lá da luz Como os outros lados Eu vi Se ele permitiu ver De coisa que eu não tenho ideia Vi até lá onde a gente vai Até onde a gente vai Lá o senhor permitiu de entrar Qualquer dia eu vou testemunhar Eu entrei lá dentro Onde a gente vai Depois daqui da terra O senhor permitiu eu entrar lá Próximo? 27 27 O sobrenatural é como Um mundo paralelo Que é do profundo E escondido O sobrenatural é como Um mundo paralelo Que é Que é do profundo E escondido Mãos O sobrenatural é uma coisa Mãos Um mundo bem complexo Que doida Sabe quem está ligando para mim? O próprio celular, irmão O próprio celular ligando para mim Ah, irmãos Ah, irmãos Que doideira Próximo, irmão 28 28 Quem anda com Deus Não teme os mistérios profundos Da existência Olha, irmãos Que coisa Profundo Quem anda com Deus Não teme os mistérios profundos Da existência Dessa existência Que nós estamos, irmãos Nesse mundo No qual vivemos Mãos Quem anda com Deus Eu não teme as coisas profundos Mistérios Enfim Tem pessoa que tem medo De saber o que é Além dessa vida Tem pessoa que não quer nem saber O que vai depois daqui Depois que a gente deixar aqui, irmão O senhor já me mostrou O senhor já me mostrou várias vezes É maravilhoso Maravilhoso A vida após aqui a terra Eu vi, irmão Eu vi Muitas vezes detalhado Como é lá Eu vi O dia que o senhor permitiu Eu passo em partes Próximo Em você Não se preocupe Com os acontecimentos Do dia a dia Deus sabe o que faz Amém Em você Não se preocupe Com os acontecimentos Do dia a dia Deus sabe o que faz Não preocupe, irmãos Deus sabe o que faz Porque está acontecendo isso Na sua casa Na sua vida Mas por que estão passando por isso Porque, irmão Deus está vendo isso Deus sabe o que faz Através disso Vai vir uma virada Muitas vezes É necessário, irmãos Passar ali no fogo O fogo, moço Né, moço? Porque ouro Para ser provado Passando fogo Mas depois a vitória é grande Amém? Próximo? Sim Que peninha é o último? Não cai uma folha De uma árvore Se não for A vontade de Deus 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 nos surpreenderá Está vindo surpresa novamente Não cai uma folha De uma árvore Se não for A vontade de Deus Deus nos surpreenderá Mas vai vir surpresa Está falando direto De ponta a ponta Está chegando Bença Vitória O Senhor vai nos surpreender Tem as provas assim Mas as vitórias serão maiores Então você, irmão Você, irmão Que está passando algo Dentro da sua casa Na sua vida Seja qual área que for Te prepara Que isso vai virar A situação vai mudar E você vai mudar Da água para o vinho Amém? Glória a Deus Só vindo para fazer Uma parte material Só ele e a mãe dele Também uma véspera de feriado E feriado prolongado As escolas que só voltam na segunda Meu rosto está brilhando? Eu lembrei de Moisés Quando disse o Senhor do Mônio Não, quando tem culto aqui Sei lá, é o brilho Já fala que é o brilho Deixa eu virar para cá É a porta brilhando Já falaram, irmão É tanto poder aqui É uma coisa É tanto poder aqui Que a gente ilumina É de Deus, irmão O Senhor faz a gente iluminar De uma maneira naturalmente, irmão Coisa tremenda É a luz do Senhor O brilho de Deus Vamos conversar com o Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o Seu nome Venha a nós ao Seu reino Seja feita a Sua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido Não nos deixe que em tentação Mas livra do mal Pois Teu reino É o poder E a glória Para todo o Senhor Amém Que Deus seja eternamente louvado Forte abraço O irmão que está ligado aí Nesta noite Né, irmão? Sexta-feira é feriado Mas estamos aqui Tá bom, irmão? Eu também Sério? Está a Fabiana Mãe Fátima Se passear Uma volta de ciclo Ó, vamos estar aqui, né? Na sexta-feira é feriado, né? Vamos estar aqui da mesma forma Muitas bênçãos para você Um forte abraço E muito sucesso para cada um de nós Para todos nós, tá bom? Shalom Donai A gente volta na sexta-feira Se Deus nos permitir Shalom É, não fechou? Não fechou? Fechou O que fechou?